O que que acontece muitas vezes? Vocês perceberam que tem algumas coisas que eu me identifico de cara. Tipo assim, sou eu essa aqui. Isso aqui tá ligado diretamente ao que eu quero, beleza. E tem outras que nem é tanto assim, mais ou menos. E tem umas que é completamente o oposto de mim. Isso tá ligado ao meu perfil comportamental. Eu domino! Ano passado, a gente fez uma dinâmica de teste de perfil comportamental. E nesse perfil comportamental, o que que acontece muitas vezes, né? Eu tenho um perfil comportamental, Rose tem outro. E muitas vezes a gente brigava muito por conta disso. Eu queria que ela se adequasse às coisas, tipo, eu queria que ela fizesse as coisas de maneira mais rápida, né? E eu queria que ela colocasse em prática do jeito que eu queria. E eu não entendia que ela tinha um perfil comportamental e eu tinha outro. Como é que é o preenchimento? Vocês receberam uma folha que tem algumas coisas escritas, né? E aí, na ordem que vocês vão escrever, como é que vocês vão preencher? É na linha, então é na horizontal. Na horizontal, vocês vão ver que tem um quadrado e tem três palavras. Tem um quadrado, três palavras, um quadrado, três palavras. As três palavras que vocês mais se identificarem, você vai colocar o número quatro. Quatro. A que vocês mais se identificarem. Aí, o que eu mais me identifiquei foi a quatro. Aí, a segunda que eu mais me identifiquei, ou seja, depois dessa aí, qual foi? Foi a outra, eu coloco três. Vamos supor, pode ser aqui também. Pode ser aqui, pode ser aqui. E aqui, por exemplo, só para entender, a outra, a dois foi aqui e a um foi aqui. E eu vou fazendo isso inteiro, até o final. Sempre assim, né? Sempre nessa mesma ordem. Pode começar. É a que mais se identificar. É a quatro. A que menos se identificar é a um. E aí, três e dois vão ficar nesse meio aí. Sempre na horizontal. Sempre na horizontal. Sempre na horizontal. Gente, o que a gente acabou de fazer aqui com vocês, tá? A gente acabou de trazer clareza sobre algumas características, vamos colocar assim, que sejam características que eu me identifico mais. E antes de entrar na análise desse papel que vocês acabaram de receber, o que eu vou mostrar para vocês aqui, já existe dentro da mentoria do domínio do seu restaurante. O que que acontece muitas vezes? Vocês perceberam que tem algumas coisas que eu me identifico de cara. Tipo assim, sou eu essa aqui. Isso aqui está ligado diretamente ao que eu quero. Beleza. E tem outras que nem é tanto assim, mais ou menos. E tem umas que é completamente o oposto de mim. Isso está ligado ao meu perfil comportamental. E o que que acontece muitas vezes que a gente acaba errando? Colocando a pessoa com um perfil em um cargo, em uma responsabilidade que não tem nada a ver com ela. Imagine assim, como se Deus tivesse dado um dom para cada um de nós. E tem uns que tem um dom da comunicação. Tem outros que tem um dom da organização. Tem outros que tem um dom de fazer as coisas acontecerem. Porque imagine se ele fizesse todo mundo igual. Não ia funcionar. Então, cada perfil, ele complementa as características que faltam, muitas vezes, no outro. Por que que eu e Rose, a gente volta e meia, tinha alguns entraves? Porque eu tenho um perfil completamente diferente do perfil dela. Mas isso não quer dizer, que eu quero que fique claro, que isso não quer dizer que nós não podemos unir forças e crescer juntos. Da mesma forma, se a gente tivesse o perfil igual, a gente talvez daria muito bem em alguma coisa e daria muito mal em outra. E eu vou explicar isso para vocês aqui. E o que que eu quero dizer? Qual é a principal habilidade que você precisa desenvolver na sua equipe? Ter perfis que se complementam. Então, a gente tendo o perfil que se complementa, a gente vai trazer força em uma determinada área. Então, a gente vai crescer, ter força em uma determinada área que a gente não tinha. Trazendo quem? Uma pessoa que tem o perfil que te falta. Então, a gente vai fazer força em uma determinada área.